A chapa esquentou Infelizmente não deu para correr Deixa o like trouxa É... Foda-se... Pegou aonde essa daí? Tá clonada, mas cê tá ligado Caraca... Tá com contadinho aí Mas é assim ó... Vou mandar a visão pra ser real Sabe aquele Rondinha Civic? Sei... Ele foi no rolo... Sabe aquela Titan? Também foi no rolo irmão Eita porra... É isso aí É boa essa aqui? É... Só assinar o documento aí que eu vou entregar o despachante lá Demorou... Deixa eu ver aqui... É uma reta aqui... Calma aí... Eita porra... Aí é sinistro hein... Aí ganhamos um carrinho... Começando mais vídeos dessa terça-feira Já deixa o like e serve o canal e ativa o sininho aí mano... A gente tem que sair dessa favela mano... A gente tá ficando muito tempo dentro dessa favela velho... Mas tá foda galera... Não tem que fazer não pô... É nossa RP agora velho... Caraca... Ganhamos um carrinho... Ganhamos um outro carrinho... Tô nem precisando de gastar dinheiro hein... Ó... E aí... Curtiu? Agora pensa aqui irmão... Ó... Olha a missão... Vai o bonde inteiro tá ligado... Aí sim... Vai vai... Sobe aí... Sobe aí... Vai... É isso... Caralho... E esse outro idiota aí descendo aí... Machucado... Não dá pra entrar aqui não... Não dá pra entrar aqui não... Cadê? Tá alguém machucado descendo aí ó... Aí ó... Chega aí irmão... Tá machucado aí... Cachorro não pô... Chega aí... Você era o motoclube que tava aqui pô... Chega aí... Que que foi? Você tá machucado mano... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... O menor... Esse menor aí ó... Ele falou que os cara ameaçou ele... Chega aí... Chega aí menor... Cadê? Cadê? Entra aí... Vem... 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 Calma aí irmão... Segura aí os menor que buscou o cara aí... Segura aí... A gente vai levar você no lugar ali e vai identificar o cara... Tá ligado? Pera aí... Você quebra a moto aí... Ah... Você diz que é porra... É isso... É caralho... É minha aquela moto né? Não é não porra... Tá louco... Que minha porra... Eu nem peguei moto... Não... Aê caralho... Aquela moto era sua não? Eu acho que não mano... Tá metendo louco... Eu acho que é então irmão... Cadê? Cadê? Vamos ver se ele vai reconhecer o cara ali... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Dá uma olhada... É esse aí? Vê se vocês reconhecem mais ou menos... E aí... Vocês já viram esse cara lá? É isso mesmo? Tá dando joinha... É isso... Ah... Boa, boa, boa... É isso... então tá bom... Tranquilo... É... Os menor não mentiu não... Pra quem viu o vídeo de segunda-feira... Já sabe o que a gente tá vendo aquele cara caído... Ah... Não vi até o final... O problema é teu seu trouxa... Escreve no canal... Ativa o sininho... Deixa o like no início aí mano... Pô, vai quebrar teu dedo não... Caralho... Deixa o likezão aí mano... Pede vídeo todo um tiro... Parece um palhaço... Mano... Que que tá acontecendo com esse carro... Porra... Não é esse carro... É a rua aí mano... Meu Deus mano... Que isso... Que é isso... Caralho... Movimento... Aí... Mano... O carro não quer ir pra lá véi... Caralho... Não tô ligado irmão... Seu Brasil de Tiranossauro... Mano... Que é isso... Ah... Não tá ligado já irmão... Nossa... É isso... O carro... O carro já vem amassado... Mete o louco não... Vai chegar lá só a metade... O carro já vem amassado já véi... Cara... Vamos lá então... Fala com esses caras aí... Cadê? É... Ele já vem amassado já... Vocês pegaram o cara... O cara era o cara mesmo... Prometi que ia dar uma... Ajuda aí... É o seguinte... A gente sempre tem... Que barulho é esse aí? Polícia... Polícia... Ou mecânico... Os dois... Boa... Se for mecânico eu vou dar um tiro naquele velho... Já falei pra ele parar com isso... Deve ser... E quando a gente não der uma rajada lá... Ele não vai parar... Tu não atirar no carro dele... Deixa aí... É... É... É o seguinte... A gente sempre faz umas três aí... Teste... Mas só esse teste já deu de boa... Eu vou botar vocês aí em cima do telhado... Tá ligado? Vou botar vocês três no telhado... Igual tá o outro palhaço lá... Tá ligado? Vai ficar olhando... Eu vou passar aí a rádio... Tá ligado? Deixa aí... Os três... E... Vai ficar aí mano... Pelo menos uns três dias aí... Pra gente ver se vocês estão... Ser frequente aí... Tá ligado? Se sumir não tem o que fazer... Não pode ficar cegado... Ele vai ficar por aí... Entendeu? Entendeu? Se vocês tiverem também uma missão... E precisar que a gente vá atrás de mais outros... E outra favela... Outro lugar... Nós está aí na disposição... Entendeu? É isso que eu quero porra... É isso que eu quero porra... Esse tipo de coisa que eu quero aqui... Caralho... Vamos ver o fechamento de vocês com o tempo... Exato... Exato... Isso aí... Então vai o seguinte... Já estão de branco já nesses dois... Mas vai... Bota mais lá... Lá embaixo lá... Vem... Leve lá os três lá... Pode ver... Vem... 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 Ou o golfe branco está aqui atrás... Os caras estão... Tem alguma casa... Aonde? 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 A da favela. Qual parte? A segunda entrada. A segunda entrada. Sobe, sobe, sobe. Vai, vai, vai. Segunda entrada e tal. Segunda entrada. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. A entrada do caminhão, a entrada do caminhão. É, 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 é. Para, 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 para. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo ele meter o pé. Cadê, cadê, cadê? Não, não tem ninguém não. Tá dentro do barraco. Tá dentro do barraco, né? Tá dentro do barraco, vai tomar. A gente fechou de propósito, calma. Entra, 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 entra. É ali quem? É ali, é ali, é ali. Parece ser de polícia essa porra. Cuidado, entra, entra. É ali. É tu caveira. Cuidado, cuidado. É da PM da rota. Pode pegar arma? Calma, calma, calma. Não fez nada não. Essa perda desse caminhão aqui, irmão. Essa bosta aqui. Quem botou essa porra desse caminhão, mano? Essa porra de morador do caralho. Deixa eu tirar. Tirar essa... Protege aí, protege aí. Vai, 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 vai. Meu Deus, velho. Eu vou dar uma rocha que ele não consegue. Ah, eu tô mesmo. Peraí, abre, abre. Tô tentando virar, peraí. Calma, deixa eu ver. Ah, agarrou na árvore, mano. Já era. Aí agarrou na árvore. Que que é? Aquela porra daqueles samurais de merda lá. Até agora eu não trouxe umas paradas. É. Fora a CMG, tá feito. Tá foda, mano. Tá foda. A gente não consegue fazer nada por causa desses merda, velho. Os caras não trazem as armas, tem dinheiro, mas não dá pra comprar. Eu vou ver se o Eric pousou na hot tank, velho, velho. É, velho, fica de olho neles, é importante isso aí. Pousou na hot tank. Pousou, pousou? Pousou. De boa, de boa, de boa. Esse gramado do cara é morador, mano. Deixa ele aparecer aí, guys. Ele é morador. Ele entrou dentro da casinha dele e pá, é foda. Ninguém consegue arrombar uma casa, tá ligado? Eu sou o maior arrombador aqui, velho. A parada é que eu não entendo, velho. Eu sou o maior arrombador e não consigo arrombar aquela casa, velho. É foda, hein. Olha, mano. O que é? Fala aí. Tu de novo, tio? Rádio, roupa e sambar. Tô passando uma casa, um barraco aqui. Ué, ué, ué. Então, cadê o pessoal pra te atender, irmão? Não, não. O cara já me atendeu, tá ligado? Mas é o seguinte. Eu queria estar sabendo a função. Quero... Função? Função aí, tá ligado? Pode dizer, porra. Mas é o seguinte. Mas é só... O cara não atendeu aqui, não. Só tem casa lá pra passar na rua do... É, mano. É foda, é foda. Muita gente morando aí já, velho. É, velho. Acorda ou você acorda? Tu de novo, mano? Dormindo nessa porra? Opa, desculpa, chefe. Caralho, que que é, irmão? Porra, um negocinho pra nós aí, porra. Mas eu vou botar tudo de olho pra você ficar dormindo, porra. Ó, aquela oportunidade. Não vou vacilar, prometo. Não vai vacilar. Até agora você nem fez as paradas que eu pedi, porra. Você fez as paradas? Eu fui lá, ó. Fui lá, busquei informação lá que os cara tava usando qual tipo de arma. Entendi. Aí depois eu fui lá, peguei a informação que os cara guarda as paradas lá naquela favelinha lá. Mandei as fotos aí, porra. E a grana suja? E o carro roubado? Até agora nada? Pô, não, mas aí não é parou nessa daí, entendeu? Se eu fizer a grana suja, eu vou na pista também. É, já, é, 59 minutos, 58. Quanto, quanto? 59 minutos e 10, 59 minutos e 8. E aí, véi, tranquilo, irmão? E daí, beleza? Tranquilo. Cheguei, tem que conversar a parada contigo. Então, a gente já avisou lá, mas talvez é bom avisar pro dono, né? Sim, sim. Pra gente não ter problema, tá ligado? Fala aí, fala aí. Então, vocês, toda hora que vocês passam aqui, vocês ligam essa sirene desgramada de vocês. Parece polícia, tá ligado? Qual sirene é? A do caminhão de vocês, porra, da mecânica. Mas não tem sirene, porra. Tem? Ela não faz barulho, porra. Faz, faz barulho. Não faz. Faz, tô te dando papo, irmão. Faz um teste na sua mecânica. Eu vou fazer o teste, rapazinho. Passa aqui em cima. A gente fica ouvindo essa sirene, mano. Sério? Fica. Já paramos uma vez. Já avisamos a mecânica lá que trabalha com você. Tá ligado? Falei, ó. Fala lá pra ele lá, pra ele não deixar vocês usarem aqui em cima, tá ligado? Sim, sim. Chega aqui e tira, porque senão quebra nós, né, porra? Sim, sim, sim. Não, pois é. Eu pensava que era só a luz, tá ligado? Não, faz barulho, tá ligado? Sim, sim, sim. Então quebra nós aqui, entendeu? Não pode usar só. Não, tranquilo. Tá de boa? Não, de boa, de boa. Eu vou avisar. E só parada aí, mano. Tá difícil, mano. Tá, tá. Mano, meu Deus, velho. Toda hora pega aí, vem alguém e pega. Ele tá, ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Opa, se mexeu? Ele tá dormindo, irmão. Tá dormindo lá, ó. Lá na torre, ó. Olha lá, ele lá dormindo. Olha lá, olha lá. Olha só, hein. Ó, ó. Vai tomar um tapa. Tá mexendo aí, né? Aí! Boa! Isso! Isso! Deixa dormir não, porra. Deixa dormir não, porra. Deixa dormir não, irmão. Aí, deixa dormir não, carai. Tá bom! Fala que tá bom, senão o cara vai ter que ir pro hospital, carai. Tá bom, para de ficar se batendo aí, que daqui a pouco tem que ir pro hospital, cara. Nossa, legal. Agora consegui. Fala aí, mano. Ele aguenta, ele aguenta, mãe. Tava sim. Tava aqui, mas deixa eu falar. Tá dormindo que eu te vi, mas tá de boa. Tava dormindo que a gente viu daqui, mas tá bom. Deixa eu falar com aqueles palhaços ali, novo ali. Vamos ver, vamos ver, rapidão. Cadê? Cadê? De novo. Dormiu de novo. Dormiu, né? Ah, então tá bom. Se vira, tá? Primeiramente. Ele vem acordado aqui. E aí, olheiro, tá olhando aí? É que eu como verde, né? Tá bom, olheiro. Ué? É bom... Que isso, cara? Eu não sei o que é que tá acontecendo aqui, não, cara. Tô tirando o binóculo e tá olhando ainda, irmão. Eu não sei como, cara. Tô todo binóculo aqui na minha cabeça. Carai, isso é sinistro, hein, velho. Ah, tá ligado, velho. Ah, é outro nível, né, velho. Isso aí, irmão. E aí, cabeça de rola. Tá tranquilo? Cadê o outro? Terceiro, tá lá atrás, né? Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá de boa aí? Tá a visão de vocês? Tá tranquilo? Ô, patrão, deixa eu fazer uma pergunta. Qual fazer? O que que nós precisamos falar na rádio pra nós? Ô, patrão. Tem muito, entendeu? Tá, é o seguinte. Aquele cara lá, ô. Deixa ele falar pra gente. Sei lá, fala pra caralho lá de Minas Gerais. Você lembra? Sei. Ele tá aqui. Você mandou ele na missão, não mandou? Carai, tem muito tempo. Cara, ele voltou seus braços aqui, irmão. Quero ver. Calma aí, calma aí. Perdeu os braços aqui, irmão. Calma aí, irmão. Olha o que que aconteceu com o cara aqui, velho. Então, o seguinte. O básico, tá ligado? Polícia perto. Carro estranho, entendeu? Carro com vidro escuro. Quando chegar algum carro, nós avisamos. Exato, exato. Sempre avisa quando ele estiver vindo ali, tá ligado? Carro aproximando a favela. Que aí já deixa os caras atentos, entendeu? Tranquilo. Aí, irmão. Olha a sua missão que você deu o cara aí. Ah, missão aí, pô. Muito arriscada. Você foi pro Marrocos? Não caro o seu braço, porra? Que isso? Não, pai. Não, não. Não, não. Não, não. O braço tá aí, pô. É um creme aí que eu passei, entendeu? Creme. Creme. Esse cara não deu missão nenhuma pra esse cara, não. Você tá boiando aí, porra. Claro que deu. Ah, claro que deu. Minha irmã. E o relógio daí flutuando? Você tá boiando aí, ô, caverão. Nesse cara aí não, tio. O quê? Meu Deus. Meu Deus, esse cara aqui é o cara que faz kit de ferramentas, essas porra. Nossa. Tá boiando aí, porra. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O que que você quer? Fala. Mas é o seguinte. Não, vocês me passou a missão de tá buscando o importado. Coloquei na porta ali, mano. Eu te passei, porra. Ah! É, o cara tem uns 50 anos esse cara, não? Eu achei que ele era mineirinho, porra. Essa porra era um mineiro lá. Não era não, ele não. Tá, cadê o importado aí, irmão? Por que que você não entrou com ele? Mas cadê teu braço, tio? Cadê o carro? Ué, tá tirando. Tá tirando. Ué, eu tô tirando? Eu tô vendo um relógio e não vê esse teu braço. E aí? Cadê o braço em cima? Tá, roubo o carro sem braço, ok. Tá pra trás? Você deve tá pra trás, né? Tá por dentro da camisa o braço dele. Eu acho que não. Não, não. Peraí, vamos. Valeu. Finge que você vai levantar a mão por alto aí, Koto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eita porra, o relógio. Boa, boa, garoto. Aponta pra estrela, aponta pra estrela. Aponta pra estrela. Aponta pra estrela. Isso, velho. Caralho, velho. Boa, 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 mano. Cadê o carro, irmão? Não tem que sair. Não tem que sair. Não tem que sair. Aí pega esse daqui. Ih, é o papo. Não tem carro nenhum, velho. Aí, bebe. Pode tirar esse aí, irmão. Que vazão, que vazão, velho. Isso aqui. Que azu, azu, azu. O que é que azu, mano? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos lá lá da barragem. É os cara, é os cara, é os cara. O que é isso, mano? Lança, lança, patrão. Um L, um L. Patrão, patrão, lancer, lancer Tá, aonde, aonde? Aqui, aqui Vai Vai Tio, tio tá pegando, tio tá pegando, vai Vai, cara Lancer preto é nosso Vai, sai daqui, caralho Sai daqui, mano Eu não tô conseguindo atirar, não, porra Matei, matei Matei, matei Matei, matei, matei Morreu, morreu aqui uns dois ou três aqui Não, não, calma, calma Vamos pegar esses filha da puta Pega a arma deles, vai, vai Todo mundo sem ar, pega a arma Tá, 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 pega a arma Pega as armas dos caras, vai, 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 vai E o L, subiu? Meteu o pé Pode pegar, pode pegar arma, pode pegar arma Se eu ver alguém eu mato, vai E aí, caveira, tá de boa? Caiu alguém? Caiu alguém? Eu tô suave, não nega que ele caia dos nossos Boa, boa, caralho, boa Tá, 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 e agora? E essa parada? Calma aí, caralho É de lá, tá, tá, a gente vai saber depois, irmão Vambora Pega as coisas, pega as coisas E aí, o lance é branco, de lá, meu É de lá fora, não É de lá fora, não Isso aqui é eu mesmo Puta que pariu, velho O que é essa moto? O que é esse carro chegando? O que é esse carro? Identifica, senão a raja é o pneu, porra E aí, olheiro, o que tá acontecendo na frente? O que é que tá acontecendo na frente? O que é o olheiro? Tu avisa? Para, TH, para, TH, me leva junto Me leva, me leva O L pode ter descido lá embaixo no L ponto? Não, não, não pode Não pode, não pode Eu vi ele indo lá pro... Eu vi ele metendo o pé lá pro mar Eu vi ele metendo o pé lá pro mar Ah, invadi, vem, caralho Entrada de cima, tá limpa? Tá, deixa eu só atender Só esses caras do... do cara que caiu? Só esses dois do carro? Ah, tá, tá, tá Eu posso ir lá na garagem pegar meu mito e subir, mano Tomei o teu pé Que os caras vão querer entrar aqui, mano Faz o seguinte Quem tiver armado Desarma Guarda as tuas coisas Que você sabe que os caras vão entrar aqui, né? A gente não tem poder de fogo pra defender essa coisa agora, não Fala as paradas aí Quer que pegue o carro lá pra ajudar a atirar a gente daqui, mano? Pode Todo mundo que tiver que sair, sai, vai Depois a gente volta Os caras vão querer dar limpa aí, é foda Não tem o que fazer, não O que aconteceu, o que aconteceu aí, pô? Só pé Bora, vambora, vambora Deixa eu ficar uma carro ali Eu vou... vou dar uma bandagem aqui, viu, por favor Apesar de uma também, pai Caralho, mano Parada pegou, fi Ai, se filha da puta não for os caras da máfia também? Não, não, não De lá, de lá mesmo, de lá mesmo O lance é aquele da última vez, mano Alguém traz um carro aí com quatro portas aqui por ali Tem a moto com bermuda azul também Ah, não, perdeu ninguém, esmoreu Boa, boa Vem com a capa da arma pra nós Banda de comédia do carai Polícia tá aqui dentro da favela Polícia dentro da favela Não falo mais no rádio Vou ter no rádio vivo enquanto vítima de bala perdida Para, para Polícia tá aqui dentro, guys Vambora, vambora, vambora Polícia vinha, levanta a mão Pá, 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 pá Deixa eu levantar a mão já Vou ficar com a mão pra cima Antes que eles dão um tiro Que eu já ouvi sirene Pá, pá Tranquilão, tranquilão Tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Polícia vai me abordar, velho Não tem o que fazer, velho Ah, confronta a polícia Com o que? A gente só tem um AK, porra Só tem um AK, irmão Vamos ver, vamos ver Vai dar merda aqui Pá, pá, pá Eles vão ter que me levar pra investigar E os caralho Não tem nada Já tô com a mão pra cima Já, pé Tranquilinho Tranquilinho Tá cheio de polícia aqui Se liga, se liga Tum, 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 tum Opa Opa Opa, seu Tranquil, tranquilo Tranquil, tranquilo Tranquilo Acompanha os três ali Vai Se sei, se sei Vai, vai, anda ali Pra onde? Pra cá? Pra cá? Pra cá Tranquilo, tranquilo Morador Vamos ficar tranquilo Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Não vi, não vi Vim de lá Fica quietinho Acompanha os três aqui Se sei, se sei Se sei Se sei Fica aqui na casa amarela Vai Continua com a mão na cabeça aí O que que vocês são aqui? Morador 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 Quem? Morador? Se sei Se sei Mas você é o que? Você é mulher aqui, você, mina Vira pra mim Eu Eu vou passar um bisco do seu Mas arrumou meu cabelo Tem um cabelo novo Não, não, não Moro sozinho Então vai pra cá Pra casa amarela Fica aqui Aguardei tudo Continua com a mão na cabeça aí Continua Continua Se sei Se sei Fica quietinho aí Tranquilo Calma, calma Ele só tá falando Se sei Não sei Não tô entendendo nada, mano Pra mim Não tô perguntando Se não tem nada não Fica quieto aí Ai, teu bop trouxa Não tem nada aqui não, caralho Pode entrar Pode verificar A bala já comeu Tudo foi guardado Pode fazer a revista Que eu tô dando Corre, rapaz Baixa a mão e vira pra mim Pega meu documento e puxa aí Faz seu trabalho, irmão Eita, porra Esse vai morrer Esse vai morrer Fala de responder o cara, porra Vai matar nós, seu arrombado Fala com a educação Fala com a educação Exato, exato, porra Calma Fala com o policial Você tem que tratar ele de boa Se tratar mal Ele vai te pegar, irmão Calma Eu já fiz isso já Vou respeitar Vamos falar de boa Eu sempre fiz, é lógico O RPC foi de boa Fala com o policial Fica de boa Fica de boa Mas ninguém tá acusando ninguém aqui A gente só vai tá fazendo uma revista O senhor O senhor Queto, queto, queto Queto, queto Queto, queto Queto, queto Queto, queto Quero, quero Falou, quero Que calma O outro, outro, outro Trau Tranquilinho Os caras invadiram aqui, mano Foi aquele negócio de ontem lá Que a gente matou o cara deles, tá ligado Eles vieram de L De Lancer Voltou de Ré Não caiu ninguém nosso Ó, pra adiantar aqui eu vou revistar um por um, tá? Sim, senhor. Só um momento, por favor. Só faz um pouquinho de preto, por gentileza. Aqui ninguém tá emocionado. Aqui a gente tá fazendo nosso trabalho. Sim, senhor, tá correto. Se todo mundo colaborar. Dá licença. O rapaz ali tá meio nervoso, não sei porquê, mas... Só passou o trabalho aí mesmo. Ai, eu trouxe. Você não vai prender ninguém aqui, porra. Pô, situação lastimado só porque mora em comunidade. Já foi preso três vezes, né, filho? Só um momento. Quatro vezes, cinco vezes... Umas, duas, três, quatro... Mano, eu não tenho nada errado, não, né? Nada, nada, nada. Cinco vezes, você já foi preso. Cinco vezes, parceiro. Eu sou tenta, tá ligado, né? Eita, porra! O cara foi pra cinco vezes, velho! Pode abaixar a mão, por favor. Se isso aí, ó. Isso, pode virar pra mim, com gentileza. Se isso aí, ó. Tá, ok, desculpa aí pela... Por acelerar os senhores assim, moradores, tá? Não, não, eu entendo. Eu ouvi o cheiro aí, acho que eu entendi já que o senhor entrou aí. Exatamente, rapaz. Exatamente. Ok, eu peço que o senhor... Tá vendo? Tá até de manhãzinha, tá vendo pro trabalho agora. Seu trabalho em quê? Táxi. Ó, faz o seguinte... Eu ia pegar aí meu veículo e ia pra lá, pra agora. A sua casinha tá na sua casa. Se eu for que você vem pra onde? Tá lá na garagem, tá lá em cima. Rapaz de tiro pra rua. Vou a pé até lá. Vou pra meu trabalho. Não tá bom, senhor. Eu peço... É, que o senhor vá com calma, não precisa correr e obrigado aí pela colaboração, tá? Sim, senhor. Bom trabalho. Pode continuar aí o seu... Sim, senhor. Não sei o que tem. Bom trabalho. Esse eu já revistei e também não tem nada, não. Ai, seu trouxa. Olha o cabelinho, ó o cabelinho. Vai, senhor. Agora o cabelinho sinistro, irmão. Deixa os caras aí verificar. Não tomou nenhum tiro aí pra ir de dali, não? Não, não, senhor. Na hora que eu tava saindo da casa, eu ouvi os tiros. Aí eu fiquei um tempinho, né? Aí parou, eu saí. Aí eu saí que eu tenho que trabalhar, não tenho que fazer, é. Como aqui na comunidade, é sempre. Fazer o quê? Será que o barco do seu Zé tá seguro? Deixa eu lá ver. Ah, eu não sei, mano. Você tem a cara de palhaço, porra. É um trouxa? Tá tendo muita ocorrência nessa favela aqui, viu? De tiro. É, doutor. Furto. Assalto. Esse não tem o que fazer, doutor. Tem que morar em algum lugar, né? Que isso? Ô, cidadão. Esse carro aqui é meu, porra. Cuidado com o meu carro aí, hein? Esse aqui foi enguiçado, né? Mas matou o último ali, de buena. Parece que o pai ia matar nós, porra. Mandando dar a ré, ele ficava. Trouxa do caralho. Perguntar, consegue dar carona aí pra garagem, não? Consigo. Valeu, irmão. Gente boa. Tem que trabalhar, né, velho? Tem que, tem que trabalhar. Exatamente. Tem que ir lá pegar meu táxi. Deu mó tiroteio nessa favela aí, porra. Tá foda. Táxista. Você é táxista? Táxista, porra. Cê, cê. Eu tô aqui, mano, tentando a vida. Pode ter. Vai aí, boa, boa. É isso aí, isso aí. Bata na contramão mesmo, porra. Ah, é, porra. Cê viu o que cê fez, não, né? Não. Continua, irmão. Não enxergo, não. Boa. Cê é só bater de vez com a Mercedes, irmão. Vai, irmão. Talvez ele também não tenha sentido o impacto que não voltou. Esse caminhão aqui, eu tenho impacto. Pode crer, pode crer. Muito obrigado pela carona aí, irmão. Aí, de nada, mano. É nóis, porra. Que manhã que ele entra na casa do velho aqui. Segura aí na porta aí. Fica na porta aí. Deixa eu avisar aí. Deixa eu ligar pra ele aqui. Vou pedir... Vou falar com ele que nós estamos entrando aqui. De boa, de boa. É, sinal dá ruim, né? Caralho, mano. Foi o time, velho. Guardei a parada, tirei a roupa, desci. Os caras já tá... Opa, velho. Cara, eu não tenho o número dele. Cê tem? O número? Tem, 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 tem. Qual que é? Cê decorou? Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Ah, liga pra ele aí, irmão. Não, não vou tomar tiro dele, não. Chega uns carros chegando ali, irmão. Ah, tá, é o idiota. Tá ouvindo aí? Fala aí, mané. Então, é... Teve um negocinho aí, tá ligado? Pode crer. É, lá na favela lá. Aí a gente teve que dar uma saidinha lá, que tem uns homens que foram lá visitar, tá ligado? E aí, tem problema não, a gente ficar um tempinho na sua casa aqui, não, né? Não, não tem não, pô. Só ficar um pouquinho aqui, depois só a poeira abaixar, tá ligado? A gente vai pra lá. Cês tão na mansão aí? É, aqui, aqui. Tão aqui na entrada, aqui. Pai, cuidado aí, os últimos que pararam aí, eu fuzilei, hein? É, então, fiquei sabendo isso aí, né? Os caras lá, né? Das armas lá? Exatamente. Boa, boa, pô. Fez o que eu queria fazer, mas tá de boa. Então, é... Então, a gente vai ficar aqui um tempinho e depois dá um toque pra você aí. Tá, dá um tempo aí, pô. De boa, de boa, de boa, valeu, valeu. Daqui a pouco eu chego por aí. Tranquilo. Boa, boa. Aqui é a casa dele, pô. Cês acham que eu fugi pra onde aquela vez lá, irmão? Ah, mano, eu acho que não. Ele conhece minha vã, mano. Tá, tá. Ele falou pra gente ficar por aí, daqui a pouco ele tá aí. Vamos entrar pra lá, ficar aí pra parada aí, não. Isso, vamos ficar mais pra dentro, ali na garagem dele, ali, ó. Sim, sim. Ah, não. Pro fogo, né? É, vem cá, vamos ali. Vamos ali, vamos lá dentro da mansão, ó. Tá aí no sentido hospital, rapaziada. Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente vai... Não, a gente tá... Tá de boa já. Assim que a panheira baixar, eu aviso. Caralho, vou dar um rolê aí, véi. Cê quer? Vou dar um rolê aí pra dentro aí. Ah, já conheço aqui, já. Eu não conheci, não. Cê ficou aqui, né? Cê, cê ficou o tempo. Ah, tá doido. E eu comendo comida azida, o bagulho é doido. Tô comendo ranga azida do caralho, véi. Tá bom, tirou de lá, é isso que valeu. Tá de boa. A escada, mirando nois aí. Que aquilo ali, véi? Que isso aí, véi? Só a porra. Calma, irmão, calma, irmão. Calma, véi. Caralho, tá ficando doido, mãe. Calma, caralho. Calma, fi. Tá a porra do tamanho dessa arma, véi. Olha nessa arma, tá girando, irmão. Calma, caralho. Calma aí, calma aí. Pelo amor, morra. Porra, é essa aí, cara? É eu, cara. Calma aí. É eu. Caralho, mano. Caralho, véi. Tá a porra. Porra aí, ó. Calma que amassou, amassou, calma. Põe o capacete de volta, põe. Põe de volta o capacete, põe. Não, amassou, amassou. Aí, pronto, pronto. Ih, é polícia aí, ó. Pode cancelar o helicóptero lá, então? Pode cancelar, pode vir. Pode, pode cancelar. Porra, essa aí, mano, é boa pra enfrentar a polícia, hein. Puta que pariu, véi. Puta, mano, essa porra, véi. Eu tive que comprar, entendeu? Que tem uns caras aí na invasão. Põe, eu fiquei sabendo aí que... Não, não, foi com o helicóptero. Foi com o helicóptero. Fiquei sabendo que os caras da máfia usou sua casa aqui como troca de arma. É, então. Caralho, é isso aí, porra. E matou os caras tudo. Mas não deu bom pra eles, não. É, é isso aí, porra. Você foi lidando eu com oitão. Mas você fez o que eu tava querendo há muito tempo, porra. Vou te falar que os que vieram aqui não vêm mais, não. Ah, não vêm, não. Perdi. Ah, porra, mano. Tá vendo aquela arma, véi. Caralho. Não, mas eu uso, velho. Aí, isso aí sim, porra. Caralho, essas armas aí é fazendo efeito, véi. Puta, melhor comprar com duas armas, que aquelas merda não entrega, porra. Vou comprar na mão dele. Tem uma semana que a gente comendo arma, os caras não entrega, mano. Tá doido? Tem uma semana que a gente tá esperando mesmo. Ah, não, a gente só tá com uma caia e quatro pistolas, porra. É isso. Mas isso aqui não mata, não, porra. Não mata, não. Não? Essa joga um peneiro. Faz um teste aí no Carioquinha. O Carioquinha é o da mochila vermelha. O Carioquinha é o da mochila vermelha. Vai, o Carioquinha. Carioquinha, cuidado, cara. Olha lá, meteu o pé, velho. Olha lá, olha lá, você meteu o pé, velho. Caralho, usou sua piscina sem pedir, ó. Ah, tô com os meninos com os problemas aqui. Queria cobrar um favor lá, mano. Tem como? Hum, que delícia. Acho que ele vai conseguir comprar, vender umas armas pra nós, velho. Armamento, irmão. Isso, armamento. Meu Deus, eu preciso de arma, mano. Moça, velho. Tem dinheiro, mas não vende, seus idiotas, velho. Você tá sem nada? Aí me quebra, porra. Aí, porra, comecei a gravar à toa nessa desgrama, velho. Mas ele tá na área aí? Isso, tá, 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 vai. Ele tá na área, tá na área, tá na área. E aí? Isso. Pega... Pega 5, 5 AK, munição e 5 PT. Isso, porra. Tá, aí... Aí você me dá um toque, fechou? Não, tamo chegando aí. Valeu. Que sim, porra. Um golpe em milho com dois caras, só parado. Na frente do momento. Ué, ué, já chega e verifica logo. Vai apontando a arma pra cara dele já, que ele é como palhaço. Apontar é o disco, calma aí. Mas não tem arma, não, não tem arma. Meu Deus. É foda, tem que fazer, pô. A gente não tem arma. Não, mas como é que vocês fazem? Ele vai botar um dedo pro cara. Bloca a mão por baixo do caralho. Agora a gente tem mais dois pistols, pelo menos, aqueles trouxas que foi lá. Tá, a Ruiva falou lá. Os caras da Yakuza ligou, falou que 9 e meio ele vai tá lá, entendeu? Vai entregar as paradas. Ah, pode crer. Com a taxa de entrega aqui na favela vai dar 1 milhão 225 mil e 400. Taxa? Que taxa é essa? Negociaram, o Caveira tá... O Caveira e eles chegaram a negociar uma taxa pra eles entregarem aqui, porque não queriam entregar aqui na favela de jeito nenhum. Fala pra eles entregarem a mansão lá de novo. Só que como o valor é muito alto, o Caveira falou pra eles entregarem aqui e aí tem essa taxa aí que eles colocam pra... Tá, e essa taxa é de quanto, separado? Quanto que é essa taxa? 10. Vai dar um oitão isso aí, não, não, cancela, cancela isso aí. Não, não, não dá pra cancela não, agora não dá pra cancela não, preciso dessa arma, preciso dessa arma. Vai virar mercado livre agora. Tá, mas quanto que deu? Tá, tá, a gente só vai fechar só dessa vez, a próxima tem porra de taxa minha não, já fica esperto aí. Bora, 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 bora. Vambora, guys, os caras vão entregar lá os porra dos Yakuza lá, sei lá, velho. A gente vai ter que ir lá na favela lá agora. 9 e meio vai entregar. Tá, o seguinte, cara, todo mundo armado na favela, hein. São comédia, olha lá, como é que é exato. Eles acham que ele é polícia, que eles tão patrulhando no bagulho, hein. É foda, foda. Tá chegando, tá chegando esse cara, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Todo mundo, ó, todo mundo parado lá. Todo mundo tem uma arminha já na mão já, né? Quem tá desarmado aqui não, filho. Vambora, vambora. Tava tendo vazão, velho. Um helicóptero ali, viu? Um cara caído. Cala a boca. Vazão já teve já, sei que não tava aqui. Patrão, tô vendo 32 equipe aquática, sai três terrestres. Boa, boa, cara. Cuidado com o submarino aí. Pode crer, mano. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tranquilo, tranquilo. Com quem que eu tô falando? Comigo mesmo, pô. Com você? Qual que é seu vulgo? Mijeirinho, pô. Colhar o helipotter. Mijeirinho. São dos chefes aí, né? Exato, exato. Fala aí. Dinheiro tá na mão? Como é que tá? Tá, tá. Vocês gostam de dinheiro sujo, né? Tá naquela mesma, né? Ela por ela, né? Não, não. A gente quer limpo. Limpo não falou nada. Então vai limpo então. Pelo sujo é um pouco mais caro. Vocês que sabem. Vai limpo mesmo. Cadê os equipamentos? Pega no helicóptero aí, Capanga. Boa, boa, boa. Tranquilinho, tranquilinho. Tem gente em todos os lugares, hein? É, pô. Os caras tem que trabalhar, né, pô? Fiquei sabendo que até a polícia apadou de vir aqui e tô gostando de ver. Boa, boa. Mas essa informante tá errado, pô. Quem entrou aí hoje vai tá de boa. Entrou? Não importa. Tá tranquilo. O informante seu aí tá errado. Não me passou nada ainda, não. Tem que ver o produto que eu vou passar alguma coisa. Embaixo eu vou ver uma amostra aí. Aí, pô. Aqui eu pego dois, hein? Tô vendo, tô vendo. Ué? O cara trocando. O cara trocando. Tem que ver, né? Tem que ver se você tem que passar o dinheiro. Qual que é o total aí que você falou? Com a taxa fica um milhão, duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos. Um milhão, duzentos e vinte e cinco mil? Tô falando de nossa frente. Chegou? Chegou, senhor. É o seguinte. É, cadê o restante? Vou pegar lá o restante. Se vocês tiverem interesse em buscar, se vocês tiverem interesse em buscar, fica no valor. Se vocês tiverem interesse que a gente leve o armamento até vocês, fica dez por cento do valor. Se vocês tiverem interesse que a gente faça a toda a segurança do celular até o local, fica cem por cento do valor. A gente tem uma empresa terceirizada que faz esse transporte. O problema é que a última entrega aí deu um problema no local que vocês marcaram, né? Não, tô sabendo isso não. É, então tá tranquilo então. Cadê? Já pegou todas as armas aí? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Cadê? Tá tudo certo aqui, já foi feito. Já pegou tudo aí, as armas? Peguei aqui já três, já cai e a smg. Tá, tô com as quatro pistolas aqui. Tá tranquilo então, irmão? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. É isso, precisar de mais alguma coisa aí, só pedir. De boa, de boa. Que continuemos assim. Tranquilão, tranquilão. Só ela mesmo, tio? Já tô doido pra descarregar em você, irmão. É muita pergunta, é muita pergunta. É lógico que ele não lembra, guys, que deu merda na última entrega. Que ele morreu, né? Foi só pra tiçar mesmo. Ah, mas faltou até a energia, porra. Aí quebrou nós agora. E aí? Deu ruim? Puta vida. Caralho, foda, mano. Eu fiz um x1 puxado naquela torre de energia. Pra botar a energia aí. Ih, tem que fazer o gato direito. É, mas calma. Agora o dia tá entrando, né? Entendeu? Daqui a pouco a gente muda a fiação aí. Ah, faz de que. Debaixo, onde tá o celular, mano? Eita porra! Caralho! Esse raio! E essa sombrinha tem uma ponta no cima, hein, mano? Dá ruim, hein? Isso atrai raio, fi, ó. Tá caralho, velho. Só olhar pro mar. Olha isso, parece... Que isso? Parece até energia, porra. Esses raios, velho. Você sabia que se um raio cair numa... Se você conseguir atrair toda a energia desse raio Dá pra iluminar o mundo todo por sete dias? É, velho. Tá, é, velho. Lógico que não. Não sabia de lá, pô. Só inventei aqui. Mas faz sentido, não faz não, pô? É, então faz sentido. Toda hora a água fica caindo na porra da água, pô. A energia, olha lá, só cai na água. É, então. Desperdício, tá matando os peixes, tubarão. Que que é? Vai me fazer? Você vai entrar nesse barraco aí na frente. Vai lá que eu olho aqui se alguém tiver. Tá. Que que tem aqui dentro? Tem alguém armado, não, né? Não, não tem ninguém, não. Já tá vazio. Tá, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Pá, mandou entrar aqui esse trouxa do caralho. Vamos ver, hein. Vamos ver o que que tem aqui. É pra me olhar alguma coisa, deixa eu ver. O que que é pra me olhar aqui? Vamos dar uma olhada, tá ligado? Eu tava aberto, tava aberto. Sei, sei. Agora vamos dar uma conferida. Vim daqui, pá. Cara, dá uma mexida nessas roupas aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aí. Eita porra, olha o baú do cara. Ih, carai. Investigação na etiqueta da roupa dele? G Santos, investigação, Dominique. Ah, investigação, delícia. É isso que eu tô vendo aqui mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. Ué, mano. O cara escreveu na roupa dele a etiqueta. O bicho é burro, hein. Já sabe quem é o morador já? Já sabemos. Boa, boa. Tamo esperando chegar aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse isolito que tá aí. Vamos deixar ele ciente. Só um só deles e já ciente pra ele ficar focado nessa casa. Só que aí que tá. Cadastrado. Cadastrado. Morador. Qual que é o nome dele? Duas pessoas. Qual que é o nome? Dominique. Dominique, tá. Cara, eu fui num evento de UFC ontem. Ele é lutador de UFC. Esse cara tá com um papo mó torto. É, ele é lutador. Ele é lutador. Ele é lutador. Tranquilo, vamos fazer o seguinte. Vamos sair da casa antes que, né. Como dinheiro de uma corrida. Sabendo. Vamos lá, antes que eles veem a gente. Exatamente. Boa, boa, boa. Esse aqui é bom, hein. Quem achou essa porra? Tu? Tu que achou essa parada? Por incrível que pareça, quem mais dorme descobriu isso aí. Haha, duvido, velho. Cadê o olheiro? Olha lá, quem mais dorme aqui na quebrada que você conhece. Tá aqui, tá aqui. Aperta o orelhão aqui. Calma aí, cadê ele? Deixa eu falar com ele aí em cima ali. Desce aí, irmão. Chega aí. Esse menor aí tá bem de cedo, viu? Esse menor olhando aí, viu? Ó, tem cara lá embaixo lá. Tem, tem. Esses caras. Quem é esses caras da moto? Traz. Traz. Deixa eu ver. Traz. É, vem, vem, vem. Vem, vem. Vem que ele meteu o pé agora. Cuidado, velho. Quanto? Cheguei. Cheguei, cheguei, cowboy. Cheguei, cheguei. Vai lá. Que porra é essa? Porra é essa aí, irmão. O cara correu nesse tiro aí? Foi eu. Foi eu. O cara correndo aqui, ué. Ué, entendi nada. Por que que deu o tiro? Por que que você correu? O cara pediu pra ele subir? Ninguém mandou você subir e correr não, mano. Mandou você andando, mano. Não é correr não, ué. Pegou o tiro nele? Pegou o tiro nele? Peraí, tem que ir embora. Vai, vai, morador. Qual que é teu nome, irmão? Você não vai sangrar até morrer na quebrada, não. O que? Mike. Mike o que? Mike da Silva. Mora aonde? Então, doutor, vim comprar a casa aqui. Daí falaram pra mim voltar mais tarde. Tá, velho. Esse cara vai ter que sair daqui. Vai, vai, vai. Vai lá pro hospital, vai, irmão. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. É o... Apressado da porra. Ele subiu porque tava assustado, caralho. Você tá com o oitão na mão, irmão. O cara subiu porque tá assustado, velho. Tira esse chapéu daqui. Sobe o... Sobe ele daqui. Não, não, não. Ele tem que pisar fofo mesmo. Vai, vai, vai. Vai chapéu, vai pra cima. Vai, 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 vai. Tá ligado? A parada é o seguinte. O rádio mudou. É 691, tá? A parada é o seguinte. Tá vendo? Eu vou ficar na frente de uma casa. Aquela casa é a sua prioridade de ficar olhando quando o cara entrar, irmão. Quando o cara entrar nela, você vai ter que dar um cal no rádio, entendeu? Tranquilo. Tu vai ter que dar a cal no rádio, tá ligado? O cara tá aqui. É importante demais isso, entendeu, irmão? Tu vai tomar conta. Não tô ouvindo sua voz, não. Parece que tá com medo falando, hein? Vem cá. Fechou. Eu vou ficar de frente pra ela, tu vai ver qual que é, irmão. E não dá bobeira também não, tá ligado? Tem umas motos chegando aí, cara. Vamos ficar na posição quando eu não ver o cara ali pra entrar, irmão. Tu tem que dar a cal muito rápido, entendeu? Deixa eu comer aí. Isso tu também já enquadra o cara ali, entendeu? Vamos deixar sair. Ele entrou na casa? Ele entrou na casa? Entrou, entrou. Entrou, entrou. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Vai, 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 vai. Pega ele ali? Pega, pega. Calma, calma. Deixa ele sair, deixa ele sair, deixa ele sair. Calma. Eu ouvi também ele entrando. Vai. Bota a mão na cabeça. Vai, vai, louco. Vai, louco. Vai, louco. Vai. Mão na cabeça, louco. Vai. Você vai morrer de uma. Quer tomar? O que é isso? Qual que é teu nome? Do que? Yen Street. Yen Street. Aquela casa ali é tua? Oi? Aquela casa é tua? É do amigo meu. Desce, desce o mano aí. É do amigo seu? Desce, desce, desce. Pode descer, pode descer. Tá junto, tá junto? Tá junto, não tá? Teu nome? Meu irmão, eu sou o Smoking. Do que? Smoking Snakes. O cara nem sabia não. O proprietário da casa amarela aqui. O cara não sabia não. Não manda ele entrar na casa ali não. Da 489. Cadê? Tá bom, é essa aqui, né? O que que ele tava fazendo na outra casa ali? Não, eu não sei. E aí? Tá junto, tá junto. Já entendi, já entendi a metade já. Calma, calma. Segura os dois. Entrou na casa que eu queria, irmão. Tô aqui tempão esperando, tá? Vem, traz os dois. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai seguindo, vai seguindo. Lá você explica, John. Não vou te escutar em nada. Só segue. O carro verde é teu já. Pode levar essa porra aí, ó. Essa moto vermelha dele tá trancada aqui. Manda destrancar. Olha, John. Só moto. Só moto. Só moto. Rasga ninguém, não. Vai. Deixa a joelha aí, vai. Ajoelha. Então o cara lá que você entrou na casa dele é amigo dele, né? Sim, se quiser. Eu ia até falar com ele aqui no e-mail que a casa dele tava perto. Só me dá uma escadinha aqui, ô Lira, ó. E ele tá por aí? Pra checar se é ele mesmo? Sim. É, o irmão dele tá aqui, na verdade. O irmão dele tá aí? Então manda vir pra cá, então. Eu preciso pegar um negócio aqui não, velho. Não, calma. Ele divide a mente dele com o irmão dele, entendeu? Divide o quê? A mente dele com o irmão dele. Como é que é essa porra? Enquanto um fica de tarde, o outro fica outro horário, entendeu? Fala mais alto. Eu não tô entendendo porra não esse papo aqui não, velho. Entendi não, entendi não. Diz ele que o irmão dele divide a mente com ele? Que porra é essa, velho? Fala alto, fala alto, fala alto, fala alto. Não tô ouvindo não. Fala alto, fala alto. Fala alto, fala alto. Fala alto, velho. Você tá falando baixo. Eu acho que ele não sabe assim. Porra. Chega perto aqui. Chega perto. Ah, tá. Agora foi. O que significa dividir mente? Se você me permitir que eu saia. Não, não, não. Cara, explica isso não. Explica isso não. Tá, então beleza. Então vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá no e-mail aqui. O que é que eu chamo ele? Não, e-mail o caralho. E-mail é o caralho. O que é que tá no celular? Não, no celular eu não tenho contato dele. Ah, não tem contato não, né? Tranquilo. O que que isso tem a ver? Fala pra mim o que que isso tem a ver. Ele perguntou, pô, o que que eu tava fazendo na casa. Sim. Eu tava fazendo lá. A casa, não sei se vocês lembram da época, mas sempre que chegou dois carros da banana na época, aí tinha dois carros de mochila da Barbie. Sim. Certo. Aí ele falou que queria uma casa. Aí nós tudo, a gente tudo se conhece, entendeu? Sim, sim. Aí eles compraram a casa de trás, a gente comprou a casa da frente. É o que eu quero, irmão. Vai só se entregando, vai. A gente sempre anda junto, aí eu passei ali e vi a casa dele aberta, porque eu tava chamando a minha irmã aqui agora pra fazer uns assaltos. Por isso que eu tô até com uma placa aqui pra clonar a moto. Só que a minha placa tava sem clonar, aí eu fui expliquei pra PF lá e eles liberaram, entendeu? Inventei uma história lá. Aí eu ia até falar com o irmão dele, ele me chamou aqui. Já tá ficando bom essa história, já tá ficando bom. Então ele explicou pra PF, PF liberou ele, cê viu, né? Cê viu, vai, vai, vai. Sim, vai, 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 continua, continua, tá ligado? Aí o irmão dele até me chamou aqui, falou que foi assaltado agora em pouco com dois PM só em PTR, aí entrou no suporte lá, o pessoal falou que ia averiguar lá. Não, não, não. Cê já viu que morreu, né? Agora vai. Agora é pra falar a verdade, que a gente é canso de mentira. Eu tô falando a verdade, pô. Você é o próximo, vai. Vai, mano. Eu tô falando a verdade, chefe. Eu não tô mentindo. Você é o próximo, vai. Não tem necessidade de mentir, pô. Não tem necessidade de mentir. Tá inventando aqui já. Cara, eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Se tivesse de mentir, eu mentiria, mas eu não tô mentindo. Eu tô falando a verdade. Você tá falando a verdade, então. E aqueles mano do bloco lá, cê tem contado esse aí? Tem, pô. Ele tem, ele falou que tem, só que aí os caras não tão por aí. Eles estão aí, eles estão aí, eles estão aí. Ah, depois te explica, é uma parada que eu não entendo, não. Então, pô, mas eu tenho que... Então, então, mas eu tenho que chamar ele no e-mail, porque no telefone aqui eu não tenho o contato dele, entendeu? Não, não, não. Sem e-mail, sem e-mail. Eu acho, calma aí, calma aí. E-mail? Eu acho, eu acho que eu tenho o contato de um. Porém, esse um é o irmão do cara e ele não tá agora acordado. Só tá o irmão dele. E o contato do irmão dele no telefone eu não tenho. Entendi, entendi. Entendeu? Ah, vai falando. É isso, pô. Eu só tenho o e-mail. É isso. É, eu tô falando a verdade, pô. Cê tá falando a verdade, então? Eu juro por Deus, cara. Cê tá falando a verdade, pô. Cê tá falando a verdade, pô. Fala no caralho. Que tira aí, véi. Bora. Que papo esquisito. Pega, pega as coisas dessas porra aí. Bala perdida. Seguinte, não tira o olho dessa casa aí durante hoje não, mas vai vir gente nessa porra aí, Eu quero os quatro, irmão. É esses dois e mais dois aqui. Ele acabou de entregar. Olheiro que ficar olhando esse barraco aí vai ganhar recompensa. Já verifica onde quer a casa dessas merda aí e já desapropria já, hein? Cara, o que que tem a... Quatro olheiros aí, ó. Quatro investigadores essas porra aí. Dividir mente. Cara, que confusão é essa, hein? Que confusão é essa, hein? Que confusão é essa, hein? Que danada. Menos dois. Falta só dois agora, hein? Ô irmão, já tá visto uma mulher que é homem. Então é a casa amarela e aquela casa que tá aberta aí, irmão. Não, não. A casa amarela já tá resolvida. Agora falta só dessa casa aí, irmão. Casa do caralho, irmão. Sabia que ia pegar aí. O irmão do cueca dá uma manjada nesse desmanche aí. Dá, ele é maior manjador. Você não é manjador, irmão do cueca? Você é manjador, irmão? Fala tu. Você é maior manjador, não é? Manjador, sim. Manja demais. Pode crer. Você manja pra caralho que eu tô ligado. Vai lá, irmão. Vê se tem alguma coisa no carro também. Não seja burro, não. Vai lá. Vai lá, irmão. Tem água, cara. É água pra você. Aí, pô. Água é vida, pô. Água é pop. Água é tudo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu mandar avisão. Ele desmanchou o carro lá. Deu umas pecinhas. Eu já troquei. Tem conjunto de freio e transmissão no baú. Esse bagulho é bom. Funciona, cara. Acho que eu vou usar. Depois vende pra aquele velho, pô. Não, não. A gente vai dar um jeito aí. Dá pra vender pro velho da mecânica, não, pô. É, é. Dá um jeito aí. Que que é? Chegou mais gente na casa? Mais dois aqui, ó. Entrou. Entrou, 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 entrou. Entrou. Deixa, deixa quieta, deixa quieta. 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 E é os dois que eu tava querendo. Que delícia. Pô lá, irmão. Sai. Caralho, tudo interligando, mano. Parece até que... Sai daí, pô. Tô colocando aqui o celular. Manda todo mundo embora aí. Tire todo mundo aí. Só o outro menor lá, ele entra pra dentro do bar lá. Vem, 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 vem. Bota a mão na cabeça agora. Vai, vai. Vai logo. Mão na cabeça logo. Mão na cabeça, porra. Bota logo. Ele tá saindo. Vou entrar lá, vou entrar lá. Vem, vem comigo, vem comigo. Fica aí, segura ele aí, segura ele aí. Pera aí, passou no 3, vai. Nada. Limpo. Dormiu, velho. Filho da mãe. Merda. Você viu dois entrando aqui? Dormiu, dormiu, dormiu. Porra, só tem um aqui, velho. Talvez ele desceu aí. Deu ruim então pra ele, então. É, pode ter dado ruim, pode ter dado ruim. Deu ruim pra um cara que tava aqui na porta, esqueci. Deve ter dado ruim pro cara que tá na porta. Não, eu só dei uma carona pra ele. Cadê o seu mano? Cadê o cara que tava aqui? Cadê? Ele falou que ia entrar aqui na casa, só que eu acho que deu um problema na visão que tinha entrado na casa dele mais cedo. Tá, tá. Então é só esperar que ele volta, né? Beleza. Qual que é teu nome, irmão? É, Matheus. Matheus Alves. E qual que é o nome do outro lá que tava aí? Não sei, eu dei uma carona pra ele que ele tinha sido roubado ali no Espírito Santo. Entendi. Mas de quem é essa casa aí? Não sei. O cara te traz na casa dele, você não sabe o nome dele, irmão. Não, é que eu dei uma carona pra ele. Vai morrer de graça mesmo? Você deu uma carona pro cara, pra casa dele e tu não sabe qual o nome do cara? Aí você entra dentro da favela do cara e é isso. Não, ele só mandou vir aqui. Eu tava na minha moto e ele tava na dele. Por que que você tá mentindo? Deu um tiro no teu pé já, vai. Doutor, aqui tá vindo lá pra excurtação. Tá masoquista, masoquista, masoquista. É, isso aí já deu pra se sentir já, hein. Tá bom. Um tiro no pé e não tá sentindo dor, vai. Tá bom. E aí, irmão? Nome do cara dessa casa? Não sei, doutor. Jura mesmo, se eu soubesse eu falava. Se eu soubesse eu falava. Ele só falava. Sim, ele só falou assim. É do meu irmão a casa, mais nada, mais nada mesmo. Aí foi na hora que vocês me enquadram aqui. É, tá. E tu desceu da casa e o que que ele fez? Cadê o cara? Lá em cima ele não tá. Pois é, eu entrei pra ver se ele tava aí, né. Aí eu acho que deu ruim na visão dele, porque ele tem casa aqui. Aí ele entrou na dele mais cedo, ele falou. Ué, e qual que é a casa dele mais cedo, é aonde? É, ele falou que é aquela ali de baixo na direita, onde que tá a moto dele verde, eu acho. Não tenho certeza. A moto dele verde tá onde, a moto dele? Tá, desce ali na direita, uma moto verde. Ah, safado. Desce ali na direita, desce ali na direita, vai lá. É, a moto dele. Aí, parece que a casa dele é uma verde. Agora eu não sei se... Ele falou que parece que a casa do cara aí é uma verde. Vê se tem uma casa verde aí. Aquela ali é a do lado... Tá, achei. Achou, achou. Vê o número da casa e vê e checa quem é. Aí eu acompanhei aqui, porque eu ia comprar droga pra entregar. Porque eu vim aqui, não tem muita... Viu? Com o tiro no pé, tu abre a boca, né. Por que que ele não falou antes? Daí evitava o tiro. Meu, 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 vai, 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 vai. Vai, vai. Isso. Vamos pôr a mão na cabeça e sair, já é. Vai, isso. Vamos lá pra fora. Ah, chega a sua. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem que ficar perto aí fora aí que ele vai sair. Vai, vai. Quem vai sair, bota a mão na cara. Show. Pode ir. Mão na cabeça, tá? A gente não quer que a mão na auto, não. Cabeça, véi. É que você vai botar nada com seus dedos aí, não. Peraí, ele tá com tiba? Vai andar, não tá medo, boné. Não, não. Então, isso aí deve ser o dono da casa, né? É, eu acho que esse é o irmão da casa, né? É, eu acho que esse é o irmão da casa, né? Já tá bom, então vai. Por causa dele, acabou de falar. Não precisa não, já tava destrancada pra nós. Já pode ir. Ah, já tá destrancada, pode ir. Trancar o carro dele aqui, ó. Posso trancar pelo menos pra mim. Chega aí, pô. Qual que é teu nome? Dominique, mano. Dominique. Dominique. Do boné pra ir pra aí também? Bora que a gente tem que conversar, Dominique. Ah, tudo. Muita coisa pra conversar, Dominique. Menor aí, peraí. Eu quero teu irmão, Dominique. Passa um menorzinho lá. E aí? Meu irmão? Libera. Vai, Joe. Fala que ele é um homem de sorte e fala pra ele não aparecer aqui de novo, não. Cadê teu irmão? Que? Cadê teu irmão? Ele não pode entrar na cidade quando eu tô com ela, né? Que? Você não entende. Puta que pariu, velho. Eu gosto dessas conversas, velho, que eu já dou logo. Sabe o que eu faço, irmão? Quando vocês começam a fazer isso aí, mano? Olha pro pé, olha pro pé, olha pro pé. Olha pro pé, olha pro pé, olha pro pé, olha pro pé. Fica parado, pô. Fica parado. Andando não adianta, pô, ó. Tá vendo? Não adianta, não. Cadê o meu tio no pé já? Gosto de vocês que vocês não sentem dor, pô. É bom dar tiro que o cara sentem dor. Pera, joelha aí no meio aí. Você quer falar? Eu falo. Pode, pode falar pro federal aí. Tranquilo, tranquilo. Ele é o dono da casa, tá? Ele que é o dono. Ele sabe de tudo que anda no barraco dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Irmão, olha só, hein. Quer acreditar na parada? Pode acreditar em mim, você pode sair daqui vivo, tá ligado? Só depende de tu. Depende. Só depende de tu, tá ligado? Tá bem. Eu tô uma marionete. Parada seguinte, quanto tempo que tu tá aqui já pegando info? Pegando info? É. Eu entreguei info pra vocês, cara. Quanto tempo você tá aqui pegando info na favela? Nenhum, cara. Não tô pegando info. Vem cá, Rui, eu cheguei. Mira no pé direito dele aí. Eu até passei info pra vocês aqui. Dá um tiro. Eu tô pegando info. Isso. Boa. E ele não sente dono. Não sente, não sente. Não sente, não sente. Deve ter algum osso de titânia. O pessoal daqui é... De novo, irmão. Quanto tempo tá aqui você, seu irmão e mais dois aí. Que é uma mina que também já foi embora. Já passou. E o parceiro dela também. Eu nunca peguei info, cara. Eu passei info pra vocês. Ah, não passou porra nenhuma, não. Eu mandei a foto. Eu mandei a foto. Eu fui lá na favela, tirei foto de tudo. Os caras de fuzil de tudo lá e mandei pra um cara aí que tava aqui. Ah, mandou porra nenhuma. Não quero saber disso não, irmão. Eu mandei. Tu foi lá na tua casa, não foi? Sim. Sim, sim. Acessou tuas roupas, não acessou? Você não foi lá nas suas roupas? Sim. Aí tem, tá ligado? Fala na etiqueta que você começa a escrever umas paradas na etiqueta, pá. O que que tem? Fala pra nós lá. O que que tem nas suas etiquetas lá? Fala pra nós. Aí tem a minha normal. Tem o meu disfarce que eu uso porque os caras da favela de tela atrás de mim, da outra. Por causa disso assim foi aí que eu passei. Entendi. Também tinha a que eu uso pra fazer as imposturas da info. Por causa dessas info, como é que ele sabe que você passou a info pra cá? É o quê? Como é que ele sabe que você passou a info? Por causa da sozinha, por causa de outra coisa, porque eles me viram na rua. Ah, começou a inventar de novo, vai, continua. Inventa o quê, cara? Ah, você tá inventando, vai. Eles peguei, ó. Tipo, vou falar a questão certa, pô. Eles estavam atrás de mim na rua, entendeu? Entendi. Eles me pararam, falaram pra eu pegar minhas coisas e ir lá pra outra favela. Aham. Só que eu não fui. Falar que se eu não fosse, eles me mataram. Eu fiquei de roupa. Tô ouvindo barulho. Tem foto chegando, cara. Queria que eles disparassem. Então o que você tá me falando é que os cara te liberou, foi gente boa, te liberou e mandou você pra vir pra outra favela. Pá de cima, pá de cima, aqui na descida do barco. Ou seja, olha na minha cabeça. Pega, pega, pega. É, pra pegar e... Aí... Então o que você tá me falando é que os cara te mandou pra outra favela, correto? Eles me mandaram pra outra favela, correto? E que não pode ser você vim aqui investigar nós e passar pra eles? Investi... Eu nem subi lá depois de socorrer dele, que ele tava atrás de mim. É mesmo, meu irmão. Aí eu vou acreditar em quê? Tu tá se entregando, irmão. Igual os outros palhaços que a gente passou já. Depois disso, eu ainda vi o cara da outra favela aqui, nessa favela aqui, e quando vocês estavam levando ele lá pro fundo lá. Sim. Eu falei pro outro cara passar o rádio pra vocês falando que era esse aí mesmo, porra. Confirmei pra vocês. Entendi. Sim, sim. Você confirmou, porra. Pode ser que fez o seu mesmo... Melhor que quer pagar 40 mil adiantado de aluguel aqui. Não. Tem outro cara que mora comigo, o Gustavo. Quem é esse o Gustavo? Só o Gustavo. Ele tá por aí? Eu acho que não. Não, né? Acho que não, né? Pode crer, irmão. Pode crer. Calma aí. Eu tinha uma coisa aqui... Cara, eu tava pensando numa parada. Tá, tá. Já sei uma parada. Vem cá. Deixa ele aí. Pode crer. Vem cá, vem cá. Você falou que tava querendo testar aquele cozinheiro? Vai precisar do barco, tá lá no... Do lado do... Cozinheiro, né? Traz ele lá. Ele mesmo. É o seguinte, cadê o Billy, o cozinheiro? Vou pedir ele aqui. Vamo ver, se o cara for polícia, o cozinheiro, ele não vai matar. Tá ligado? Porque ele não pode matar. O Joe, você acredita em alguma religião, alguma coisa? Não. Não? Não deu, né? Boa, boa. Tá bom, então vai pro inferno, local de todos nós. Ok. É o que ele é teu irmão, tá ligado? Teu irmão é mágico. Tá vendo esse mano aí? É sexta onde? Tô só vendo. Olha pra ele. Ele é investigador. Tá, pessoal de um favorzinho pra olhar ali. Ele gosta de investigar a favela aí, pô. Eu sei que quer entrar no movimento. Mostra pra gente o que acontece com o investigador. É, mas acerta ele nem eu não, hein. Vai lá. Vai lá perto dele, viu? Manda ele levantar. Ele é investigador, doutor. Ele é investigador, pô. Pode não, Joe. Pode não. Pode não. Pode não. Sai daí, Ruby. Se outro você tá tomando aí. Pode não. Você tá querendo dar um soco no mano, tá? Olha que as ideias. Tá mirando pra mim e tá emocionado. Eu sei que é investigador, irmão. É isso aí. Não é investigador não. É o nome da roupa. É a roupa que eu tava usando, tá? Boa, boa, boa. Eu tô batando aí o companheiro de equipe dele, né? Exato, exato. Não, você vai fazer o seguinte. Você vai guardar essa faca aí. Caraca, tá andando no break aqui, véi. Que isso. É. Que isso. É mesmo. Vai, vai, vai. Já viu esse break aqui, irmão? Não. Tem tempo que você tá aí. O cara é sinistro no break dance, ó. Fizemos um teste final. Eu acho que ele ganha a competição mundial de break dance, hein. Conseguiu desmanchar o carro lá? A Federal tá lá, mano. A Federal tá lá? O Mustang, eu dei fuga de três viaturas. Aí... Aí a... Cara, ele já sabe quem é aquele carro, por isso que tá atrás de tu, pô. É o cara... Eles eram investigador aí, pô. Tá investigando esses vagabundos aí. Eles tão ficando no lugar lá no desmanche, que eles tão fazendo o seguinte. Pode crer, pode crer. Eles tão ficando lá em cima, aí quem tá chegando no desmanche... Então deixa esse desmanche de lado aí, que senão a gente se complica. É, irmão. Pegamos aí, mano. Pegamos, hein. Falamos que ia pegar? Quatro. Só que falta um, que é o irmão desse palhaço aí, mano. Os cara vem com papo. Sabe o que eles fazem? Eles dividem o computador. Enquanto um joga, o outro só fica vendo. Nossa ideia. Ai, caralho. Pode queimar a casa depois aí, hein. Isso aí já era. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. A gente vai ver isso aí em 4K. No próximo vídeo, seus banditrouxas. E fui, mano. Tchau, tchau.